Salve, salve, family! O gigante Léo Santana na área, aqui no Music Studio. E vocês, já aprenderam minha nova música, a coreografia da música Toma, o Challenge? Ainda não? Então fica pronto aqui já, já vou ensinar vocês. É, vai ter show do Mumuzinho. E eu não tô sozinho, não. Alô, Guganandes! Que bom, rapaz! Vai ter show do Guganandes também, gente. Eu tô conversando aqui, ó. Eu queria uma pergunta, ó. Eu acho que é mais ou menos, acho que é isso, né? É, uma coisa meio, não sei, tipo... Descenso! Iratorraga! É uma coisa, né? O Lipe, adoro o Lipe! Estamos na Joatinga, Rio de Janeiro, coração do Rio de Janeiro, com esta vista maravilhosa. Um pagode rolando, bebida o tempo todo. CardaRio de Universal Music, Virgin Music, obrigado por esses momentos inesquecíveis e inenarráveis. Música E é isso, gente, vamos colocar agora a Chapadas da Cuca vai beber, né, vida? Óbvio, óbvio. Óbvio que você vai beber, senão você vai... Vamos correr, porque vai começar agora o show do Jucinho e Atitudes 67. Tchau, cara! Vamos! Gente, eu achei a galera muito maravilhosa, primeiro que já são meus amigos de outros rolês, mas juntar todo mundo lá em casa pra curtir o Carnarild foi incrível, porque eu sou de Salvador, amo o carnaval e essa galera sabe curtir, viu? Ave Maria, Thaís, El Gui, El Lipe, quero beijar todo mundo! É isso aí, galera do Carnarild, ó, então muito obrigado aí, né, pela oportunidade de estar curtindo com vocês esse mega evento! E eu quero ficar bem doida, mais louca que o Batman, vou sair daqui voando! Vem cá, você tá achando que você tá aonde? Não, você marca, vou às três horas, eu saí um pouquinho antes, eu fiquei atrás de você a festa inteira aqui. Agora eu não saí, eu saí da final, mas você foi eliminado. Mas não fui planta, só isso que eu queria dizer. Presente, toma, 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 de ladinho tu para e toma, 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 eu disse toma, toma. Toma, 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 toma de ladinho tu para e toma. Bom, estamos de volta com a nossa cobertura do Carnarild, depois de curtir um baita pocket show. Eles cantaram muito pouco, se metade do show deles for assim, eu não quero nem saber o que nos espera na frente daqui a pouquinho, que eles vão estar no palco também. Para quem não sabe, Atitude 67, eu estava presente no show deles em 2017, mais ou menos. Para quem não sabe, para quem não sabe, eu estava no show de vocês, para o Thiaguinho, 2017 no Rio Beach Club. Comecinho. Você tinha estourado, você tinha as garrafas, estava no comecinho, meia a pouco a gente conheceu, e eu falava, esses moleques são fãs móveis. Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado. Batana, como está legal aqui, você é sempre um bom motivo para eu querer ser feliz, e dar um vale dessa sua paz. É a honra de recebê-los, e daqui a pouquinho a gente vai estar lá no Carnarild. Eu quero saber de vocês quem está solteiro aqui no bagulho, que é carnaval, né? Olha os maisão ainda solteiros. Você perguntou quem está solteiro, ele já fez assim. Quem está namorando então? O resto todo. Pode ir para casa, irmão. Estou me trabalhando, estou me trabalhando. E eu tenho um desafio para vocês que é o seguinte, a casa está espalhada de QR Code, tem várias playlists. Quem criou essas playlists? Bird Music. Alô Miguel! Espero que vocês tenham colocado a gente aí nessas playlists, rapaziada. E tem várias espalhadas pela casa, e eu quero desafiar vocês. Música para curtir um boteco tomando uma cerveja de garrafa. Eu gosto de um bar, de beber e caro e o samba cantar, de papo rolar e tomar de clicar, até clarear, não esquente comigo. Não vem me voar. É isso aí, tem que apagadinho. Vocês cantam bem, já pensaram a trabalhar com essa p****? Não, a gente está tentando, faz 15 anos. Agora eu trouxe uma complicada. Uma música para a moça mais bonita que seus olhos já viram. Não vale a pena citar nome não, tá? Não vai querer garantir namorada, ou peguete, alguma coisa assim. Quando você passa eu sinto o seu cheiro. Estar nessa casa. Deve ter um filete de mirar. Deve ter barulho de pensar. Cheguei nos seus passos, aonde quer que eu vá. Me abraça e me beija. Me chama de meu amor. Me abraça e deseja. Vem mostrar pra mim o seu. Vou dar uma vontade de beijar essa música. Olha agora, pra gente continuar curtindo esse carnaval maravilhoso. O Carnaval está apenas começando. A gente já está muito feliz. Já estou muito animado. Eu quero te acompanhar aqui. Nada. E eu fiquei sabendo que vocês lançaram também ao Music Store. Não sabia não, você recebeu né? Ainda não abriu. Ainda não abriu. Recebidos não abriu. Não consegui. Vamos falar pra rapaziada que está assistindo a gente aí. E dá uma acessada no Music Store. Vamos colocar o link aqui embaixo. Está aqui embaixo. Põe o QR Code aqui na tela. Você está por isso, cara. Ah, está ali com isso, né? Acesse que não tem erro. Se você quer chegar na noitada arrasando. Tem um bonezinho também, ó. Primeiro que é só ir no show dos caras, tá? É um bonezinho. Isso aqui. O show deles atrai, né? Tem cheiro de amor. Não tem cheiro de colchinha. Elas gostam demais, né, cara? Muito. Muito. O que eu já mandei de música de vocês para a minha namorada é brincadeira. E deu sério? Porra. Ah, tá dando. Ai, gente. Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao segundo dia de Carnarild. Tem alguma galera que está meio baleada porque ontem fomos até 7, 8 da manhã com vários shows. E foi show, hein? A galera se empolgou, se animou. Teve gente que voltou antes, teve gente que não dormiu em casa. Eu, particularmente, acabei de chegar. E sejam bem-vindos ao segundo dia do Carnarild. O que eu vou fazer agora? Eu vou invadir o quarto da rapaziada. Vamos ver quem está no quarto, quem está curtindo o show. Vai ter daqui a pouquinho Guganante e Mumuzinho. Pra quem não sabe, eu já fiz parte de um clipe do Guganante. Apaixonei de vez. Vou ver se eu canto essa música com ele também. Guganante que tem presente e Mumuzinho que dispensa apresentações, né? Aqui é f***, deve ter um aeroporto aqui. Então é isso, rapaziada. Vamos invadir o quarto da galera agora. Então vamos embora. Vou levar vocês aí. Olha o que temos aqui. Apresenta a casa pra gente. Apresente a casa pra gente com essa parte daqui. Gente, essa parte favorita minha, que é a minha piscina, que morre em piscina. Ele participa em 50% do tempo ele está dentro da piscina. Óbvio, né? Mas o outro ele está bebendo lá em cima no show. Ele está no meu petaxe natural, piranha. Então, além de uma coisa de natura... Aqui é onde a gente se alimenta. É um tour pela casa. Ah, é muito bom que isso. Hey, come to my channel. How are you? I'm fine. É a casa dele, na verdade. A gente alugou a casa dele. Olha a cara de milionário. Papai, papai. É o nome da casa. Sugar Daddy. No caso, é. Papai de açúcar. Eu vou invadir seu quarto daqui a pouco. Mas aí a gente tira a câmera. E aqui temos onde a gente se alimenta. Aqui temos o Alan. Que é o nosso produtor maravilhoso. Que está aqui com a gente. É o cara que mais fica louco em todos os eventos. Ele esquece que está trabalhando, às vezes. Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele acompanha a gente em todas as viagens, sabia? Eu tomo muita água. Está tomando o quê? Beveja, né? Está certo. Eu estou na água, por enquanto. Aqui é onde a gente se alimenta. Aqui é a nossa sala. Aqui ninguém fica aqui. Porque a galera gosta de bagunça. A gente fica mais nesta área externa aqui. Que é a piscina. Montar um bar. Aqui é o cara. Onde você vai, você consegue pegar qualquer tipo de bebida. Mas ninguém pega água. Só eu. É, meu quarto aparentemente está um pouco bagunçado. Mas aqui é onde a mágica acontece. Eu tive informações nesse quarto. Na verdade está eu. Ô Gui, está aí dentro? Está eu, Gui e selfie. Mas só o selfie parece que dormiu aqui. Tá? Onde a galera dormiu. Não é mais responsabilidade minha. Nada mais, nada menos que esta vista maravilhosa. E todo quarto é assim. Essa bagunça. Todo mundo neta. Está todo mundo em casa. É sua irmã do Livre. Para quem não sabe, eu estou solteira, tá? Quem beija? Ele tem que ir na prova. Então hoje Tete vai beijar na boca. Hoje Tete vai beijar na boca. Hoje eu vou beijar na boca. Finalmente a gente vai... Porque eu ainda não beijei nesse carnaval, gente. Aí a gente vai desencalhar a tete. Vamos invadir aquele quarto que está ali. Que eu não sei quem está, inclusive. Nem sei se a gente pode. Espero que não tenha ninguém pelado no quarto. Opa! Com licença. Estamos fazendo uma tour pela casa sendo gravada. Esse aqui é o quarto do Líder. Tá? Os caras tem uma vista... Tadinha, saca? Olha o banheiro deles, que elegância. A gente se sente na Grécia. Isso é que o Carna Hilde nos proporcionou momentos incríveis. Eles têm essa vista aqui também, que tem essa varanda com esta vista aqui. Eu tentei ficar nesse quarto aqui, mas roubarontes. Estamos na Joatinga, Rio de Janeiro. Coração do Rio de Janeiro. Com esta vista maravilhosa. Um pagode rolando bebida o tempo todo. Carna Hilde, Universal Music, Vergem Music. Obrigado por esses momentos inesquecíveis e inenarráveis. Vamos ali em cima ou vamos invadir mais alguns quartos? Acho que a galera está toda lá em cima. Já vamos para o show então logo, né? Vamos para o show. Daqui a pouco está Mumuzinho e Guganantes. Já está rolando um pagode. Daqui a pouco vamos ter o Guganantes e o Mumuzinho. Só isso. Nada demais. Para umas 30 pessoas só. Se a gente não merece, eu não sei, hein? É que é onde tudo acontece. Ah! E depois do show, já vou falar logo. Vou bater um papo com Mumuzinho. Fazer algumas perguntas para ele e Guganantes. Depois a gente vai estar trocando essa ideia. Depois dele estocar aqui. Então, com licença, é que agora eu vou tomar uma. São 5 horas já. Já dá para beber. É aqui onde a mágica acontece. Está chegando mais gente. E o carnaval só está começando. E além de todas as novidades que estão rolando no Carnahield, a Verja Music, junto com a Universal Music, prepararam várias playlists para você curtir o carnaval e esse verão maravilhoso da melhor forma possível. A gente vai botar o QR Code aqui na tela para vocês. O site aqui embaixo também, para você aproveitar que nem a gente está aqui. Talvez você não consiga igual que esse clima está maravilhoso. Mas você vai chegar perto. Enquanto estamos aguardando o Mumu e o Guganantes aqui para tomar... Temos presentes aqui também, tá? Lá no meio da gravação temos presentes. Universal Music junto com a Verja Music não cansam de mimar a gente. Então vamos abrir para ver o que temos por aqui. A gente nem merece tanto, na verdade. Eles estão nos mimando demais. Temos DVD de Felipe Araújo. Vai todo mundo receber? Não, está certo. Mamonas Assassins. Isso aqui é uma relíquia, rapaziada. Boné do Felipe Araújo também. Vou sair trajado hoje. Outro eu. Meia do Charlie Brown Jr. Temos outra bag aqui também. Uma Eco Bag. Com direito a vinil. Eu nem sabia que isso aqui existia mais, gente. Isso aqui é obra de arte, né? Digamos assim. Nada mais, nada menos que um vinil do que isso. Muito obrigado. Vocês podem ter acesso a isso tudo na Umilson Stock. A gente vai colocar o link aqui embaixo também. Bom, estamos de volta aqui na Carna Hilde. Eu confesso que eu estou muito nervoso. Eu jamais pensei um dia em entrevistar dois caras que eu sou muito fã. E além de fã, para quem não sabe, eu conheço esses caras aqui há muito tempo. Antes de eu participar de qualquer programa, a gente já curtia a noite. A gente já fazia a merda na vitrine. Sempre foi muito feliz. Estou com esses caras aqui entrevistando que eu jamais poderia imaginar mesmo. Estou me sentindo realmente importante de estar com esses caras. Sejam bem-vindos e muito obrigado por esse show maravilhoso que vocês nos proporcionaram. O que vocês acharam, rapaziada? Muito bom, né? É maravilhoso. Eu acho que o cenário, né? Toda a ideia de a gente se reunir, né? Às vezes a gente idolatra a pessoa, a gente tem um carinho, é fã e a gente não tem a oportunidade de ver. Então, hoje eu fiquei feliz em você, um cara que te conheço há muito tempo. Tantas coisas boas acontecendo na tua vida e a gente não se encontrava. Então, mas que bom que a gente não se encontrava no trabalho. A gente trabalhando, trabalhando. A gente tá cheia e agora poder te agradecer. Eu que agradeço a vocês dois. Com certeza, cara. O Guga também, pra quem não sabe, eu participei de um clipe. Verdade. Um clipe do Guga, né? Faz parte da minha história, né? E a Presentinho também, né? Presentinho. Quando eu gravei Presentinho no carro a primeira vez, não conhecia ele. É, a Presentinho teve uma participação muito grande, né? Eu pedi pra Deus um presentinho e olha quem tá segurando a minha mão. Não solta não, não solta não. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Você me tá bem, Maria de Gabriela? Eu tô conversando aqui, ó. Por quê? Eu queria uma pergunta, ó. Eu acho que é mais ou menos... Eu acho que é isso, né? Uma coisa meio... Não sei. Por quê? Preciso. Olha a torraca. É uma coisa, né? Lipe. Eu tô no lipe. Você também, lógico, você já é estourado há muito tempo, mas o motivo você tem estourado foi com as imitações. Justamente. Várias vezes você me aplaudindo na vitrine. Várias vezes você lá, curtindo comigo na vitrine. E você está lançando um álbum novo. Estou lançando um álbum novo chamado Resenha do Mumu. Uma festa que já é um puta do... Acho que eu não perdi uma. Juro, meu. Juro. Essa resenha é melhor. A Resenha do Mumu começou, na verdade, com os encontros de roda de samba no Rio de Janeiro. Isso começou revelação na época. Depois veio o Bom Gosto. Depois veio outros artistas, outros cantores que criavam a sua própria roda de samba no Rio de Janeiro. E aí depois surgiu a tardezinha que veio no Brasil. Todo mundo passou a amar. E aí eu falei, cara, acho que eu também tenho condições de fazer uma roda de samba com os meus amigos. Aí começou indo em dez, vinte. Vários convidados. Hoje a última deu sete mil pessoas. Foi assim mesmo que eu sou servo. Não quero nem saber. Ele me convidou porque esse cara é fantástico e generoso. Chama todo mundo no palco. E vou falar uma coisa, cara. É incrível. É uma energia. É surreal. Quem não foi, vale super a pena aí. Acho que todo mundo todo carioca. E agora virou um álbum. E agora virou um álbum. Gravamos regravações inéditas. E vai lançar agora. A gente vai lançar. E eu estou muito contente com esse trabalho. Porque é um trabalho que, primeiro que eu chamei os meus amigos, a Resenha do Mumu. É a vontade de descontraído. E a gente consegue também estar mais perto do nosso público depois dessa pandemia. Eu consegui poder matar saudades. Assim como o Guga também. Subiu no palco e se emocionou. Qual foi a música que eu mais mandei pra mulher? Qual? Presentinho. Você mandou mesmo? O quê? Lista de transmissão. Mentira. Que isso, cara. Mandava que essa música foi pra você. Pode beber, pode? Lógico, pode. Quase que eu falei que era composição minha. Só que ela ia abrir o Spotify e a Lavelada que não ia ter como, né? E vem cá. Guga também está lançando o álbum 5 fases. Estou lançando 5 fases. 5 fases de um relacionamento, né? Momento que a pessoa já viveu. Enfim, aquela fase que a pessoa se apaixona. Que encontra a boca favorita. Que tem seus 5 minutinhos de recaída. Quando está solteiro, você para. Que aquela birrinha também. Todo casal tem. E lança qual? Já lançamos agora, né? Lançamos esse EP com 5 músicas. 5 fases de apaixoneio de vida. Boca favorita, solteiro. 5 minutinhos. Rapaziada, muito obrigado pelo show que vocês deram pra gente. Te agradeço. Dizer que eu fico muito feliz de ver você. Tamo junto, gente. Obrigado mesmo. Vamos curtir agora tomar uma, né? Tchau, gente. Bom, estamos terminando o nosso último dia do nosso Um Music Studio com essa galera maravilhosa que veio tocar aqui pra gente, fazer um pocket show, além de todas as atrasações que tivemos todos esses dias de carnaval. Eu queria agradecer imensamente Universal Music e Vange Music por proporcionar estes momentos incríveis pra gente. E fica aqui o nosso último dia do nosso Um Music Studio. Até mais, rapaziada, que eu vou fazer meu gin e curtir o GG da Bahia. Tira a mão! Tira a mão! Bora, melhor das melhores no URSSO ASCIM! Bye! Vubora! 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 Cheio, miami! Cheio, miami! São Drogos está na casa Salvador Bahia está na casa Bora